Música Vamos relembrar nossas orquídeas feitas em meia de seda? Orquídea violácea Orquídea chuva de ouro Orquídea lilás Orquídea copinho Orquídea palaenopes Orquídea delicada Orquídea vermelha Orquídea papilionante teres Gostar? Deixe nos comentários Qual a sua flor preferida E se quiserem assistir Todo o passo a passo de cada orquídea É só clicar no link Abaixo na descrição do vídeo Beijos E espero vocês no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau